Bom dia, bom dia, bom dia. Atitudes inesperadas do nosso irmão Marcelo Etienne. Dormimos com um pensamento. Geralmente é um pensamento de redenção. Faremos tudo o que não sentimos vontade de fazer antes. Seremos como juízes de nosso passado recente e agiremos com a coragem e vontade realizadora. Eis que surgem os primeiros raios do dia. Eis que nossas promessas de ontem se tornaram ontem também e, enfim, arquivadas até as próximas promessas. Relaxamos com as promessas da mesma forma que relaxamos com a dieta, com a amizade, com nossas responsabilidades. Sendo ela um acordo que firmamos intimamente, só nós poderemos cobrar que se concretizem. Somos indulgentes em excessos conosco, na grandeza inversamente proporcional a que usamos para sermos com as outras pessoas. Não há como esperar uma atitude correta de ninguém, tampouco cobrar isso, se você não é leal com o seu íntimo. Geralmente, a cobrança vem pelas atitudes dos outros, atitudes inesperadas, mas nunca o pagamento. Seja mais moderado nas suas promessas, a fim de poder cumpri-las. Cresça com suas concretizações, não com os sonhos. Caminhe pela estrada da felicidade colhendo os frutos em seu entorno. Bom dia, boa segunda-feira, bom começo de semana a todos. Bom dia.